Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vocês conhecem o peixe chamado linguado? Esse peixe é uma delícia. Acabei de ganhar uma bolsa de carcaça de linguado e vou estar aqui preparando e explicando para vocês passo a passo de como aproveitar a carcaça de linguado e aonde vocês podem ganhar porque as pessoas doam, então vocês podem estar conseguindo para vocês que gostam de fazer caldo e aproveitar essas coisas que nem eu, que faz muito bem para a saúde vou estar explicando para vocês passo a passo. Meu nome é Carmen Rosa, eu sou do Rio de Janeiro, então vem comigo! Vocês sabiam que é onde é encontrado mais vitamina e ômega 3? É na carcaça e na cabeça do peixe? Então vamos aproveitar tudinho que tem de melhor no peixe. Vocês podem estar fazendo caldos e sopa. Meus amores, aqui para adiantar, eu já temperei as minhas carcaças todinhas com o meu temperinho caseiro sabor peixe, que a receita já está no canal quem me conhece sabe que eu só uso meus próprios temperinhos que eu preparo em casa o óleo já está quente, a minha farinha de rosca é temperada já tem fubá, amido de milho, orégano e salsinha picadinha então fica tudo perfeito, até a casquinha do peixe fica deliciosa e depois é só colocar para fritar e se vocês for fazer caldo é só colocar o molhinho de sua preferência fazer um caldinho junto com legumes e depois está batendo tudo no liquidificador e coar fica uma delícia Meus amores, espero muito que vocês gostem dessas dicas que eu passo para vocês faço tudo com muito amor e carinho para ajudar vocês também aí do outro lado e muito obrigada a todos vocês que estão compartilhando meus vídeos assistindo com muito amor e carinho e deixando os comentários de incentivo para mim Amores, outra coisa também que eu quero passar para vocês sempre quando temperar peixes e frango coloque um pouquinho de azeite no tempero dá uma diferença muito grande no sabor peço por gentileza, ajude meu canal a crescer compartilhe meus vídeos com amigos e familiares em grupo, em redes sociais assim vocês vão estar me ajudando muito, vou ficar muito grata e feliz desde já eu agradeço a todos, muito obrigado pela atenção, compreensão e carinho e muito obrigado pelos comentários sempre quando eu posso responder eu estou respondendo todos os comentários de vocês com muito carinho e amor e olha para aí para quem diz que não tem carne a carcaça, gente olha e é uma delícia, é bom demais é só puxar assim as espinhas que ficam no meio sai a espinha inteirinha com limãozinho por cima hum, delícia, é tudo de bom essa dica e receita é para quem não tem frescura para comer meus amores, ainda mais hoje do jeito que está a crise e as coisas cada vez mais caras nós não podemos ter frescura para comer eu sou muito grata a Deus e muito grata a todas as pessoas que pegam e me dão alimento eu ganho muitas coisas aqui para estar fazendo minha receitinha porque senão eu não teria condições de estar fazendo receita graças a Deus eu ganho alimentos ganho peixe, cabeça de peixe às vezes ganho até carne que as pessoas me doam eu sou muito grata a todas as pessoas principalmente o Cícero lá do Grajaú muito obrigado a todos porque tem pessoas que não gostam que falam o nome e aqui ficou o resultado final do meu almoço abençoado por Deus muito obrigada a todos vocês que estão sempre me ajudando até o próximo vídeo o Kis-Kis